George King colocou Deus em primeiro lugar, mesmo quando a igreja o rejeitou como pregador. Como seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em primeiro lugar hoje? George era um jovem que acreditava firmemente que Deus o havia chamado para pregar as boas novas. A história a seguir aconteceu em 1880. Nessa época, Tiago White ainda estava vivo e King decidiu perguntar-lhe sua opinião sobre seu desejo de se tornar um pregador. Tiago e Ellen White convidaram King para ir à sua casa e, embora tivessem certeza de sua devoção ao chamado de Deus, eles queriam se certificar de que ele tinha talento e formação educacional suficientes para se tornar um pregador. Então, eles pediram que a família Godsmark os ajudasse a decidir quando o irmão King estaria pronto para se tornar um pregador. George King se mudou para a casa dos Godsmark, onde ele praticava suas pregações na sala, em frente à família. Foram tempos aterrorizantes para ele. Suas súplicas podiam ser escutadas antes do amanhecer. Ele praticava no celeiro durante horas, independente de quanto frio fizesse. Finalmente, chegou o dia em que George teve sua primeira chance de pregar. As cadeiras foram providenciadas e todos os demais arranjos foram feitos para o seu sermão, mas foi um desastre. Após esta ocasião, ficou claro para George que ele não poderia se tornar um pregador. Ser rejeitado nunca é fácil, mas George King foi tão fiel que decidiu colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando isso significou ter humildade para aceitar a rejeição. Logo depois disso, George se tornou um pregador residente. Munido de literatura, ele começou a fazer visitas de casa em casa, compartilhando as boas novas por meio da venda de livros e volumes que levava consigo. Mais tarde, esse método seria chamado de co-portagem e transformaria a missão adventista para sempre. Durante 30 anos, até o ano de sua morte em 1906, George treinou centenas de co-portores na América do Norte, América do Sul e Índias Ocidentais. Seu método influenciou o evangelismo literário em todo o mundo. Ainda em 1886, quando ainda havia apenas algumas dezenas de obreiros ministeriais, 400 co-portores vendiam livros por todo o mundo e distribuíram folhetos de porta em porta. George King colocou Deus em primeiro lugar, mesmo quando foi rejeitado. Sua coragem nos inspira hoje. Jesus renunciou a tudo para nos redimir, e seu amor nos compele a colocar seu reino em primeiro lugar em nossa vida. Ao devolvermos nosso dízimo e ofertas, que sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.